Sua distância Estou sentada ao ver o sol se pôr E a luz que brilhava me mostrou o que é o amor E estou aqui com minhas mãos atadas Longe de ti meu mundo não tem graça Só sorrir não me faz feliz E chorar por não ter você aqui É impossível viver assim Sem poder olhar nos teus olhos e dizer Que você é tudo pra mim E estou aqui com minhas mãos atadas Longe de ti meu mundo não tem graça Só sorrir não me faz feliz E chorar por não ter você aqui É impossível viver assim Sem poder olhar nos teus olhos e dizer Eu preciso tanto de você aqui comigo Pra te amar e te dizer Que sempre estarei contigo Que sempre estarei contigo Só sorrir não me faz feliz E chorar por não ter você aqui E chorar por não ter você aqui Uno pra mim Uno pra mim Uno pra mim Um, dois pra mim Um, dois pra mim Um, dois pra mim